E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Ele já está na área mais uma vez, trazendo mais uma super dica para vocês, uma super novidade Uma dica super bacana para vocês aí, que eu aprendi essa semana aqui na ceia de Natal, né pessoal? Aconteceu uma experiência aqui mais ou menos, sem querer Acabei descobrindo uma coisa legal que eu gostaria de compartilhar com vocês aí, certo pessoal? Foi muito legal, eu consegui deixar, pessoal, Coca-Cola transparente, pessoal Consegui deixar a Coca-Cola totalmente transparente, que nem água, olha só Incrível, pessoal, né? Então isso aqui, não posso mostrar muito o rosto aqui, mas vocês estão vendo, né? A Coca-Cola, vou fazer aqui ao vivo aqui para vocês aqui na hora, certo? Vai ficar assim, que nem uma água cristalina, pessoal, certo? Vou ensinar tudo para vocês aí, que eu aprendi Quero compartilhar isso para vocês, que vai ser muito importante, tá certo? Então vou jogar esse resto aqui Vou começar a usar ela aqui Tudo que você vai precisar, é uma coisa que você tem na sua casa aí Com certeza você tem, que é a água sanitária, tá certo, pessoal? Só pegar a água sanitária e misturar aqui na nossa Coca-Cola Então vou pôr aqui um pouco Um pouquinho aí para fazer uma experiência, né, pessoal? Eu vou guardar para beber depois aí, que é uma droga, né? Então, deixa eu pegar a água que sai aqui Oito! Tem a água sanitária, né? Pô, carilha, brincadeira, acabou a minha água sanitária aqui, pessoal Tem um pouquinho aqui, não sei se vai dar certo Mas vamos ver se vai dar certo Tem muito pouco, tem que ter um suficiente para coisar aqui Mas vou pôr um pouquinho de água aqui também para ver se... Tem muito pouco, mas vamos ver se vai dar certo Eu gastei tudo aqui para fazer a primeira Agora não sobrou muito para fazer agora Mas vamos ver, né? Vamos ver quem está, tá certo Pode ser qualquer água sanitária, né? Eu usei uma que eu tenho aqui Você coloca aqui no copo E depois... Depois você vai dar uma mexida, pessoal Muito cuidado com a água sanitária Que ela pode... Ela pode corroer sua mão, tá certo? Essa aqui, né? Vai estar dando, né? Vou mexer um pouco mais para cá Agora é só mexer um pouco É só mexer um pouco Vou mexer com a ponta do colherzinho, pessoal Para não vai interferir, tá certo? Olha, que incrível Já está, parece que já está ficando, hein? Tem que dar uma mexida e esperar bastante tempo, pessoal Tem que esperar bastante tempo, né? Vai ficar aqui mais ou menos uma... Uma meia hora que ela vai corroer todas essas coisas aqui do açúcar, né? Da cor E vai ficar transparente, pessoal Vai ficar cristalina que nem água, tá certo? Então vamos esperar aí Trinta minutinhos e a gente já volta agora Trinta minutos Já se passava 30 minutos, pessoal E olha aí como é que está a nossa Coca-Cola aí, pessoal Olha Cristalina que nem água, hein? Olha Olha que sumiu toda Olha só Que coisa incrível Olha Sumiu toda a corante Sumiu todas as coisas dela, né, pessoal? Só que tem um problema, pessoal Você não pode beber isso aqui De jeito nenhum Não beba isso aqui Porque isso aqui virou um produto tóxico, tá certo? Não é Virou câmera praticamente Se quiser pode lavar roupa com isso aqui Mas beber não, tá certo? Não beba isso que é perigoso Jamais faça isso Pelo amor de Deus Não vai beber isso aqui Certo? Foi só para mostrar para vocês Como é que faz para deixar a Coca-Cola transparente, tá? Muito legal, né? Mas não vai beber, certo? Pode pegar depois e jogar fora Belezinha? Então foi essa aí Essa grande dica Super útil, né, pessoal? Fazer a Coca-Cola transparente E ir para jogar fora do ralo, né? Super legal E com essa super dica aí Que eu também descobri sem querer Ontem aí Que eu fui lavar o copo Joguei a câmera aí Dentro da Coca-Cola E ficou transparente Simplesmente descobri isso Mas é bom que você não deve beber isso aí Porque é altamente corrosivo, né? Você pode jogar na privada Para desentupir a privada Pode fazer um monte de coisa Menos beber Certo? Super útil, hein? Se você ainda não conhece a RedeJ Tá aqui o link Para você se inscrever no canal Com mais algumas sugestões de vídeo aí Que com certeza você vai gostar também Se inscreva no canal Acompanhe o canal aí Que você está crescendo bastante É isso aí Tamo junto E aí Obrigado.